É não! Aô pessoal, é Espanha e Geraldinho aqui do Torneio Legal do Jascudo 2 Direto da Lá, 39 Barca, 14 do Jascudo 2 Jascudo 2 ao vivo aqui Galera, gente bonita, gente amiga aqui Que não bateu, dá a noite, dá a noite, dá a noite, dá a noite, Barca Espanha e Geraldinho Vamos continuar, hein? Opa, Espanha jogou muito Põe e Geraldinho Estamos aqui no Dallas Drinks, Dallas Drinks, Sinoff Bar Direto do Dallas Drinks, Sinoff Bar Que é 14 de Jascudo 2, apresento nosso amigo Sobradinho Sinoqueiro Sobradinho, joga muito Primeiro torneio do Negão do Recanto Ô, que jogo, hein? Olha, olha É jogo É jogo Primeiro torneio de sinuca do Negão do Riacho Tupundo Direto dada Bem jogada Nossa, que bola, hein Que jogo Bom, bem fechada A partida bem fechada, bonita Bonita partida É o canal do Sinuquinha do Recão Direto do Iacho 2 Dada, gente, nosso paquete Ficador do Iacho 2, hein Primeiro torneio do negão do Iacho 2 É, o Espanhol É, o Espanhol tá jogando muito Fechou, né Fechou No final, gente Se tiver a última fase, a última fase, né A última fase é fácil Se tiver a última fase, a última fase, né É, o Espanhol, né Tchau Tchau Obrigado.